Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos à Namíbia. Se inscreva no canal. Naturalmente, quando a gente toma uma decisão de sair de casa para iniciar uma viagem para visitar todos os países do mundo, é claro que a gente fica mais ansioso para alguns países e menos para outros. A Namíbia e toda a região do sul da África me deixava tão ansioso que eu tinha até medo de me decepcionar. Mas esquece, queridinho, pode colocar a expectativa lá em cima que a Namíbia vai superar mesmo assim. Você vai se impressionar com a natureza e paisagens que não vai achar em nenhum outro lugar do mundo. E com a vida animal que está literalmente por todo o canto. E você vai se impressionar também com as pessoas. Com uma diversidade tão grande de culturas que te faz perceber que o mundo é muito maior do que você imagina. Comigo não foi diferente. Eu me impressionei. Muito. Deixa eu te contar com um pouco mais de detalhe. A Namíbia é um país da região sul da África, basicamente do outro lado do oceano vindo do Brasil. E um dos maiores países do mundo com 825 mil quilômetros quadrados. É basicamente o tamanho de uma França e meia. A diferença é que em uma França e meia nós teríamos cerca de 100 milhões de pessoas. Enquanto aqui, é, são apenas 2,5 milhões de namibianos. Isso faz com que a Namíbia seja o país com a segunda menor densidade populacional do mundo. Isso é, o segundo país mais deserto do mundo. E as longas distâncias que separam as pessoas fizeram com que muitas das culturas originais se mantivessem preservadas. E são essas mesmas longas distâncias que eu resolvi percorrer para ver as diferentes maravilhas que o país oferece. Mas foi aí que eu percebi que faltava uma coisa importante para me permitir fazer isso. Um jeito de me locomover. Para isso, eu resolvi alugar um carro que me oferecesse flexibilidade e estrutura para poder atravessar esse país de sul ao norte. E claro que dirigir horas e horas sozinho seria bem entediante. Por isso, eu resolvi achar alguém para entrar nessa aventura comigo. E uma amiga brasileira que eu sabia que sonhava em conhecer a África, topou entrar nessa aventura. Então, chegando em Vinduque, a capital da Namíbia, a nossa primeira parada foi o centro de aluguel de carros. Depois de algumas horas de pesquisa, a gente entendeu que também ia precisar de uma barraca para dormir em lugares remotos, onde não tinha muita estrutura. Então, a gente resolveu alugar uma SUV com uma barraca em cima, que além de ser conveniente para a viagem, ganhamos e convenhamos, já é uma experiência por si só. Então, não precisaria falar que esse carro aqui é o carro mais trabalhado para fazer essa viagem. Então, antes de começar, deixa eu mostrar para vocês um pouco dele aqui por dentro. O carro é uma Toyota Hilux, com cerca de 80 mil quilômetros rodados, com tração 4x4, ar-condicionado e conector USB para usar o CarPlay do seu smartphone. Ah, e essa música aqui é só para te lembrar do mais importante. Se inscreva, hein? Mas quando eu digo que o carro é preparado para atravessar o país, é porque é. Se liga no tanto de coisa que cabe. O carro é relativamente grande, tem 4 portas e a gente usa a porta de trás para as mochilas. Além disso, a parte de trás consegue levar bem mais coisa, como uma mesa, não só uma, como duas cadeiras, duas caixas de organizadoras, um kit de panelas, um botijão de gás, ah, e claro, a barraca que fica lá em cima. Além disso, a geladeira e um compressor de ar para calibragem dos pneus, que ambos ficam conectados na bateria do carro, e não só um, como dois estepes para caso aconteça alguma coisa. E acredite em mim, tudo isso cabe tranquilo aí na sombra do espaço, e é bem simples de organizar. Ah, e quase que eu me esqueço, ainda tem uma cozinha embutida do outro lado para ajudar a não morrer de fome. Ainda no centro de aluguel de carros, a mocinha nos instrui a dirigir no país, indicando as estradas que podemos e devemos usar e a legislação básica de trânsito do país. Assinamos a documentação do aluguel de carro e partimos para a estrada. Esqueci de mencionar a parte mais difícil no começo dessa experiência, que é dirigir do lado oposto no carro e na via. Antes de sair da capital, uma paradinha rápida para abastecer a nossa cozinha com bastante comida e muita, muita água. Afinal, a gente está indo literalmente para o deserto, né? Agora sim, pé na estrada. E logo nos primeiros quilômetros da Namíba, a gente já teve uma surpresa positiva. É impressionante como as estradas daqui da Namíbia são maravilhosas, cara, muito bom para dirigir. Na verdade, menos de 10% das estradas são asfaltadas e mesmo assim, esse é o país com as melhores estradas de todo o continente africano. Você pode ver, a gente está andando aqui quilômetros e quilômetros e não vê um buraco. A gente vai retão assim e não vê um buraco. Obviamente, um fator que ajuda a manter a estrada boa é que não passa quase ninguém nelas, né? Aí assim, até a BR-101 ficaria conservada. Não, você é burro, cara, que loucura. Começamos nossa viagem em direção ao sul e em menos de uma hora de estrada, a gente já estava cruzando o Trópico de Capricórnio. Você sabe o que é isso? Estamos cruzando aqui, indo para o sul, a gente está cruzando o Trópico de Capricórnio. Mas é basicamente uma linha imaginária que os climatológicos, na verdade, eles usam para separar as zonas térmicas, as zonas climáticas do nosso planeta. O Trópico de Capricórnio fica a 23 graus e 27 minutos ao sul do planeta, ao sul da linha do Equador, e ele só serve para separar a zona intertropical do planeta da zona temperada sul. O Trópico de Capricórnio fica ao sul e o Trópico de Câncer fica a 23 graus e 27 minutos ao norte. Vamos lá? Zona intertropical? Agora sim. Estamos na zona temperada sul. Vamos continuar a viagem. E começou a hora que eu estava mais esperando desde que eu peguei o avião para cá. Todo mundo já ouviu falar do pôr do sol da África. Se não ouviu, pelo menos lembra dele no filme do Rei Leão. Pois é, não tem nenhuma explicação científica, mas parece que o sol se põe diferente por aqui. Ou pelo menos é o que a gente sente. Assim que a gente viu que o céu começou a ficar mais avermelhado, a gente parou o carro e já fomos estrear a nossa cozinha passando um cafezinho para aquecer a gente enquanto a gente assistia o pôr do sol. E sinceramente, a sensação de que a viagem tinha efetivamente começado tomou conta. E esse foi um dos melhores momentos de toda a volta pela Namíbia. Já de noite, mas só aquela faixa laranja atrás da gente, do sol se esforçando para não se despedir por completo, a gente começou a se aproximar da cidade de Mariental, onde a gente passou a primeira noite. Essa noite foi especial para a gente, por ser a nossa primeira noite em um camping, que mais para frente eu vou contar um pouco para vocês como funciona. Mas por agora foi só se agasalhar, porque o frio da noite no inverno desértico bateu e cozinhar um macarrãozinho aqui para descansar. O dia começou ainda muito frio, e para começar ele eu resolvi fazer um ovinho mexido, mas percebi que eu passei pouca manteiga na panela e perdi metade do ovo grudado no fundo dela. Mas deu para se alimentar. Bom, aqui está o mapa da Namíbia é tudo, aqui para o norte, aqui para o sul. A gente começou a viagem aqui em Windyhook. Os principais pontos que a gente quer visitar é um aqui no sul, que é o Fish River Canyon. Aqui tem uma cidade fantasma que a gente também quer visitar. Para cá tem o Sóssos Valley, que é um dos principais pontos. Aqui também que é a costa, onde o deserto encontra o oceano. Speedscope também é um lugar bem legal. Aqui em cima depois a gente vai para visitar a tribo Rimba. E depois a gente vem aqui para o Parque Nacional Etocha e depois a gente volta para Windyhook. Então nosso planejamento foi fazer mais ou menos um círculo no sentido horário aqui. Então a gente primeiro veio para o sul e a gente está aqui hoje em Marental. Então a gente fez toda essa rota aqui ontem. Começou de Windyhook e desceu toda essa região aqui até Marental. E chegamos aqui. Hoje é nosso destino. Vai pegar daqui a Marental e descer até Keitman Shop, que é uma cidade grande. E depois vir aqui para o Fish River Canyon, que é onde a gente vai visitar o segundo maior canyon do mundo. Vamos embora? Logo que a gente saiu, a gente descobriu outro motivo das estradas serem tão boas. Elas estão constantemente em obra. Pelo menos as asfaltadas. O que fez a gente perder uns minutinhos ali, mas ganhar um amigo em troca. Não, 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 não. Quando é o Brasil feito? Quando é o Brasil feito? Quem não vai vir aqui nessa posição? Não, não, não. 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 Muito bom. Chegando em Keitman Shop, foi hora de reabastecer o poçante pela primeira vez. Por mais que o país seja deserto, as distâncias entre os postos são seguras o suficiente para não gastar nem metade de um tanque entre um posto e outro. E a gente seguiu à risca a recomendação da locadora do carro de sempre que vê um posto abastecer. E saindo da cidade, já entramos na primeira estrada de terra e também seguimos a cartilha que nos passaram. Toda vez que passarmos de uma estrada pavimentada para uma de terra, ou vice-versa, temos que recalibrar os pneus. Para garantir que não está cheio demais para estourar com uma pedrinha, mas que está cheio o suficiente para não danificar a roda e nem diminuir o desempenho. Em geral, a pressão na estrada de terra é sempre 75% da recomendada na estrada de asfalto. Até que aconteceu o primeiro, spoiler, o maior perrengue da viagem. O que aconteceu, Lucas? Fui. Aparentemente, a gente estava numa estrada que não foi usada por anos e a areia tomou conta num nível que nem o nosso 4x4 aguentou. E com alguma experiência em desatolar carros em outras viagens, a gente até conseguiu fazer ele andar. Mas dois metros depois, ele atolava de novo e de novo. Realmente, nada parecia resolver e o tempo foi passando. E aí, a gente descobriu que a rota é uma rota fechada. Mentira, por exemplo, está aqui. Até por isso, gente, a rota é fechada. E aí, a gente descobriu que o lugar esquerdo atrapasseou com a gente. E aí, a gente vem para o lugar, a gente não podia. E agora, essa estrada é fechada que vai chegar até uma hora. Para tentar ajudar a gente a tirar esse carro daqui, eu não sei como. Então, isso. O sol já estava se pondo, já tinham se passado mais de 3 horas, a gente simplesmente preso naquele lugar. Com as pernas e braços já gritando de tanto tirar areia de baixo, da frente e de trás do carro. Até que às 7 e meia da noite, chegaram dois anjos para salvar a gente. Dando broca que a gente estava numa via proibida, mas felizes que a gente era brasileiro. Eles comentaram que vez ou outra, um turista entra nessa estrada fechada, tola e também diz que foi o Google Maps que levou eles lá. Mas que mesmo assim é para usar o Google Maps, que é o GPS que mais funciona na Namíbia. Ou seja, ande de mãos dadas com o seu inimigo, que ele é a pessoa que mais pode te ajudar. Não dá para saber se a gente rir ou chora. Fim do dia. A gente não conseguiu ver o que a gente estava planejando para hoje, a gente não conseguiu chegar no lugar onde a gente ia dormir, mas faz parte. A gente fez um miojo que era a única coisa que a gente tinha energia para cozinhar e dormimos esperando uma sorte melhor no dia seguinte. Com um bom humor de saber que mesmo no perrengue, a gente está na Namíbia. Bom dia, bom dia. Hoje é um dia caótico ontem, onde a gente já devia ter visto alguma coisa. A gente está dormindo exatamente aqui hoje. Então, primeiro, para situar vocês, a gente dormiu aqui ontem, em Marental. A gente fez toda essa rota ontem. A gente andou por todo esse caminho vermelho até chegar em Kikman Shop, onde a gente abasteceu. Daqui a gente veio para cá, a gente deveria ter pego essa rua aqui, que é a Rua Laranja. O que acontece é que a gente pegou essa rua cinza aqui, que está fechada. Foi aqui que a gente atolou, mais ou menos. Esse lugar que a gente atolou ficou parado durante quatro horas ontem, das três e meia da tarde até as sete e meia da noite, quando vieram salvar a gente. E a gente conseguiu, depois, mesmo à noite, chegar até esse lugar aqui, que é onde a gente está exatamente agora. Então, a gente está dormindo nesse Canyon Roadhouse, que é esse campo em que a gente está aqui. Não vimos ainda a atração principal dessa região, que é o Canyon desse rio aqui, desse rio azul, que é o rio Fish River, né? E aí a gente vai ver ele agora de manhã e depois já tentar seguir caminho de volta para vir para Loderitz, que é nosso destino. Que era para a gente estar vendo hoje, mas vamos ver o que a gente consegue fazer. Vamos embora. Agora sim, a caminho da primeira grande atração da Namíbia, o Fish River Canyon. Paramaquia é a entrada do parque do Fish River Canyon, só para pagar, né? Que a gente tem que pagar a entrada. A entrada do parque é 150 dólares namibianos por pessoa, mais 50 pelo veículo. A gente pagou, como somos dois, 300 de pessoas, mais 50 do veículo. Vamos embora agora. Caminhar até os mirentes do Fish River Canyon. Chegamos no Fish River Canyon, o segundo maior canyon do mundo. Isso aqui só perde para o Grand Canyon, na Arizona, nos Estados Unidos, bem famoso. Enfim, esse canyon tem no ponto mais alto 549 metros de profundidade e em alguns pontos pode chegar a medir 27 quilômetros de largura. Ele mede entre 90 e 160 quilômetros de comprimento. Na verdade, é muito difícil colocar esses dados, porque você pode ver que ele não é muito certinho, né? Ele é muito sinuoso, esse rio. Então você pode ver aquela parte mais seca ali, que é aquela parte branca, a mais baixa. É onde, na verdade, passa o rio, o Fish River. E a gente está no inverno, no período de seca, então não tem muito rio agora, mas no verão essa parte enche. Deve ficar muito linda, inclusive. Mas por que ele é tão sinuoso assim? Na verdade, existe uma lenda do povo Nama, que é o povo local aqui, que eles falam que o Kouten Kouro, que é uma cobra, uma mitologia deles, né? Uma lenda deles, enfim. Acredita que essa cobra estava tentando fugir, lutando contra os caçadores da etnia Sam. E aí ela encravou todo esse rio aqui para ela mesmo, para fazer até o final ali. Por isso que ela é tão sinuosa assim, porque era o caminho de uma cobra. Ou se você é mais cético, você pode acreditar só, porque é um rio muito plano, ele não tem muita declividade. E por isso, a água mesmo fez esse caminho. Mas eu gosto mais da versão da cobra. Na verdade, três viewpoints aqui, três mirantes do canyon. E o primeiro é onde a gente estava falando lá para vocês, que é o principal. Esse aqui é um mirante, chama mirante dos trilheiros, dos hikers. E tem mais um lá para a parte mais do sul, do river, do rio, que eu vou mostrar para vocês. Aqui a gente vai nessa aqui, vamos andar para lá. A gente está em cima do carro agora, só para a gente ver um pouquinho melhor, mas vamos para lá, vamos para lá. Seguimos viagem, para chegar em Luderitz, onde planejamos dormir. E depois de um dia caótico, como foi o anterior, hoje resolvemos relaxar e curtir mais. E na primeira oportunidade, a gente parou no meio do absoluto nada para fazer nosso primeiro almoço na estrada. O prato de hoje, aprovado e recomendado pelo chefe Eric Jacquin, é poliastro amulgado em cebolas e envolta tubérculos nobres ao molho de especiarias com mostarda alemã e servido com grãos selecionados de arroz da serra. Ou frango, batata e arroz, se você preferir. De barriga cheia, seguimos curtindo a beleza que é viajar de carro pela África e principalmente pela Namíbia. Já é o terceiro dia que a gente está dirigindo aqui na estrada e de verdade, a experiência aqui de fazer esse rolê pela Namíbia vale só pela estrada, só pelo caminho, pelo que a gente consegue ver na estrada, os portos só que a gente pega, a vibe como um todo de estar dirigindo na estrada é sensacional. Chegamos, enfim, em Luderitz, objetivo cumprido e para comemorar um brigadeiro improvisado para matar a saudade do nosso Brasilzão. Boa noite. A gente, na verdade, por conta do atolamento, a gente está só um dia atrasado, mas as noites a gente está dormindo onde a gente esperava. A gente esperava primeiro fazer a atração da região e depois dormir. A gente está dormindo e fazendo a atração, então a gente está mais ou menos meio dia atrasado no nosso cronograma inicial, mas vamos ver se a gente consegue matar esse atraso. Hoje a ideia é visitar essa região, Kolmanskop, essa cidade que vai ter cheia de areia, a gente vai mostrar para vocês hoje e depois voltar um pouco por esse caminho e depois subir até dormir mais ou menos aqui nesse deserto, que é o deserto mais antigo do mundo. Vamos embora, vamos ver se a gente consegue. E agora eu vou contar um pouquinho para vocês a história desse lugar que a gente dormiu que a gente nem sabia. Viemos dormir e acabamos nesse lugar aqui. Vamos embora. A gente achou esse camping aqui, na verdade, por acaso. A gente estava rodeando a cidade para achar algum lugar para dormir e achamos aqui e a gente viu que esse lugar, na verdade, é uma ilha, né? Ele é rodeado por cento de mar e já tem um pedaço de terra porque por onde a gente veio aqui para a gente saber que essa ilha se chamava Shark Island, Ilha do Tubarão em inglês e a gente não estava entendendo por quê. Cogitou ser porque tem muito tubarão na região, cogitou ser porque tem o formato de tubarão, mas, na verdade, nada disso. Na verdade, isso aqui era um campo de concentração dos escravos. Na época da colonização alemã, aqui no início do século XX, os escravos das tribos Nama e Rereiro eram trazidos para cá e forçados a trabalhar para os alemães. E por que Shark? Porque Tubarão? Porque, na verdade, esses escravos eram jogados para os tubarões como forma de ameaça para eles cumprirem os trabalhos de escravo que eles tinham e também para realmente matar as pessoas que tinham mais doença, etc., que estavam trazendo mal para a comunidade como um todo, que eles queriam manter os escravos, e eles acabavam jogando para lá. Então, tinha muito tubarão aqui na época da colonização e acabou fazendo com que essa ilha chamasse Ilha do Tubarão. O cara contou para a gente que as mulheres dessas tribos tiravam a roupa, eles tiravam foto e colocavam nos cartões postais para atrair turista e dar dinheiro para os alemães. Então, realmente, isso aqui, na verdade, era lugar de um massacre, vamos dizer assim, na época antiga, ali do século XX. A cidade de Luderitz seria apenas mais um povoado de origem alemã na costa namibiana se não fosse por dois eventos que se destacam nos seus 140 anos de história. O primeiro e mais recente é que foi daqui de Luderitz que o navegador brasileiro Amir Klink partiu a bordo do Paraty, seu barco a remo, em 9 de junho de 1984 para se tornar o primeiro ser humano a atravessar o Atlântico Sul dessa forma, feito que lhe deu fama a nível mundial, consagrada pela publicação do seu livro 100 Dias Entre Céu e Mar que relata essa travessia. Partiu? Já o segundo evento, mais antigo e bem mais transformador para a região, foi a descoberta de diamantes, que a partir de 1909 resultou em um surto de prosperidade e desenvolvimento devido à atividade de extração desses diamantes. O então aumento da população aqui da cidade resultou no desenvolvimento de um vilarejo adjacente, situado a 10 km de Luderitz, batizado de Koumanskop, que por muitos anos foi um dos vilarejos mais ricos da África colonial. Mas que hoje, é, não é mais bem assim. com o descobrimento de outros depósitos de diamante maiores e mais rentáveis em regiões distantes, Koumanskop, outrora a joia próspera da colônia, assistiu impotente ao seu declínio, que foi ainda mais acentuado do que o seu progresso até se afogar nas areias do completo abandono. Vamos já entrar na cidade fantasma de Koumanskop. A entrada custa 130 dólares namibianos por pessoa. A gente fica livre, a entrada é das 8 a 1 da tarde, 1 da tarde, todo mundo precisa sair daqui, então uma boa dica é vir de manhã, claro, porque da tarde você não vai conseguir entrar. E vambora, vamos conhecer essa cidade agora. E apenas 20 anos após a sua fundação, os mesmos exploradores animados pela prosperidade que Koumanskop poderia lhes oferecer, começaram a sair em bandos da cidade. E é verdade sim que alguns outros iludidos lutaram contra o fim anunciado desse vilarejo pelos próximos anos, mas não demorou muito para que as tempestades de areia recorrentes na região soprassem e apagassem sua última chama de esperança e tomassem conta do total controle do vilarejo. A cidade que viu sua história do zero ao zero acontecer em menos de 40 anos produzia em seu auge na década de 1920 mais de 1 milhão de quilates de diamantes, o que representava cerca de 12% da produção mundial de diamante. Dezenas de pessoas ficavam ricas da noite para o dia, apenas por andar por alguns metros pelo deserto e encontrar algumas pedrinhas brilhantes. Mas sortudos mesmo eram aqueles pouco mais de 300 habitantes que do conforto do seu sofá controlavam o acesso e cobravam os impostos devidos dos exploradores. Aqui era onde os diamantes eram trazidos para ser estudados e ver quando realmente o preço ficava. Inclusive aqui também era onde os mais nobres ficavam e tinha uma máquina de raio-x onde os escravos eram trazidos para cá para ver se eles tinham algum diamante no corpo comer alguma coisa para não deixar nenhum diamante escapar da cidade. Mais de 50 anos depois de seu abandono, o vilarejo se tornou um dos pontos mais visitados aqui da Namíbia, trazendo mais de 30 mil pessoas todos os anos, interessadas em fotografar as ruínas e se impressionar com o poder do tempo que atingiu sem muita piedade esse vilarejo de Comunscope. Seguimos nosso caminho direcionando nosso carro-casa para o norte do país. O resto desse dia saberíamos que ia ser um desafio. Eram muitos quilômetros até a cidade de César Yen, base para o nosso próximo destino, e seria apertado e arriscado chegar a tempo antes de anoitecer. Então, para não perder tempo, as paradas foram só para comer, basicamente. Paramos agora aqui no meio do nada no deserto para cozinhar um pouco. Arroz e batata no fogo, daqui a pouco eu vou colocar o frangote lá no fogo também. É legal falar para vocês, se liga aqui, quase todas as estradas que a gente viu aqui na Namíbia elas são todas cercadas por cercas. Não me diga! Ah, todas elas. Primeiro motivo que tem muita propriedade privada aqui, mas o principal motivo é por causa dos animais. Então, tem lugar onde tem placa de animal e nem fala nada sobre cerca embaixo, o que é onde é cercado, então tem que tomar cuidado porque de repente tem algum buraco na cerca. Mas, tem alguns lugares que nem tem cerca e eles deixam bem claro nas placas animais. Cuidado, algum estilo de animal específico e embaixo, sem cerca. Então, para tomar cuidado redobrado. Mas a maioria das estradas são todas assim. Dos 450 quilômetros entre Comunscope e Césarien, a gente conseguiu dirigir 320, sendo boa parte uma estrada de cascalho que nos fez perder alguns minutos preciosos, mas ganhar um espetáculo de pôr de sol na estrada. E já com a claridade e visibilidade menor, encontramos um camping muito arrumadinho e que para nossa sorte era bem mais barato que em Césarien, que a gente descobriu depois que é o lugar mais caro de todo o país. Enfim, boa noite. Bom dia, bom dia. Olha como a gente acorda aqui, ali em cima da nossa barraquinha e do outro lado, nascer do sol. Vamos embora, mais um dia. Hoje a gente decidiu sair bem mais cedo do que a gente está acostumado para tentar matar o atraso do nosso cronograma. Então vamos embora, acordando no quinto dia aqui e a gente está exatamente nesse ponto aqui. No meio da estrada entre Luderitz, que é onde a gente dormiu ontem, e esse ponto que a gente ia dormir hoje. O ponto é que começou a ficar mais ou menos tarde, a gente chegou mais ou menos aqui nesse ponto aqui, escureceu, e a gente não pode dirigir à noite, até pode, mas é bem perigoso por causa dos animais. A gente resolveu parar nesse ponto aqui onde a gente está para dormir. e agora a gente vai continuar as outras duas horas de viagem que faltam para a gente chegar nesse ponto aqui e vai fazer as atividades. Então hoje o dia é um pouco mais curto de estrada e um pouco mais deixado de atividade. Como que vamos? A gente dorme por lá hoje também. Cara, impressionante a quantidade de animal que a gente viu. A gente consegue filmar algumas coisas, mostrar algumas coisas, mas a grande maioria a gente não consegue não mostrar porque elas são muito rápidas, mas é direto gazela passando na estrada, a Oryx aqui do lado, que era impressionante o que a gente está vendo de vida hoje nessas estradas especificamente. 130 quilômetros e duas horas depois a gente chegou à cidade de Cezrien. Foi o tempo de reservar o camping extremamente concorrido para conseguirmos passar essa noite ali, nos trocar e entrar no deserto mais antigo do mundo, o deserto de Namíbe, casa da principal atração de hoje, o Sossusgla. O mais antigo deserto do mundo, o deserto de Namíbe, formado há pelo menos 55 milhões de anos, isso é, pelo menos 50 milhões de anos mais velho que o deserto do Saara, só para você ter uma noção, abriga o Sossusgla, que se tornou o mais famoso cartão postal da Namíbe. O motivo disso? Seu cenário único fala por si só, as dunas laranjas das areias do Namíbe e, claro, a atração pela qual eu pessoalmente e você provavelmente estamos mais ansiosos, o Deadly. Só o caminho de Cezrien, a cidade mais próxima para esse vale que é o Sossusgla, já vale toda a viagem. Dá uma olhada nas dunas, na paisagem como é aqui. assim que chegamos, decidimos parar para cozinhar e comer algo antes de nos aventurar e já tivemos uma companhia que vai ser marcante daqui a pouco. Vai ser um coiote, certeza. Deitou. Vocês vão ver por quê. Ora sim, oficialmente almoçamos, vamos entrar no vale morto, Deadly. E a distância do último lugar onde a gente pode estacionar até o Deadly é mais ou menos de um quilômetro nas dunas. Não é muito inclinado, mas se eu disser que é uma caminhada confortável, vou estar mentindo. Só não posso me render fácil também, né? Tá como de fôlego? Vamos ver como ele chega no final, hein? Isso, vai sim. Alguns minutos, araninhas e muita areia, a gente enfim consegue avistar o famoso Deadly. Em uma rara tempestade, o Tsao Shab, um rio efêmero da região do deserto de Namíbe, acabou alagando e inundando essa área, criando o ambiente úmido necessário para o crescimento de acássias, um gênero de árvores típicos da região semiárida como aqui. Mas há cerca de 900 anos, a região voltou a naturalmente secar e algumas tempestades de areia cercaram todo esse pântano, ora bem irrigado, por areia e aridez. E aí cortou totalmente as relações das árvores com o resto da matéria orgânica e aí elas começaram claramente a morrer e não tinha matéria orgânica suficiente nem para decompor elas. Então elas acabaram sendo tipo o esqueleto da própria destruição, elas estão lá e vão ficar aí para sempre, a não ser que os humanos interfiram. Então uma das regras principais aqui é a gente não encostar, não chegar perto nas árvores, mas caminhar pelo vale a gente consegue, a gente consegue ver a maravilha que é esse lugar, o que a natureza é capaz de fazer. O Deadly, ou o Pântano Morto se traduzido corretamente, hoje é visitado não somente pelas suas paisagens únicas e bem características, mas também por ser cercado do que se dizem ser as maiores dunas do mundo. Claro, né? A gente não podia deixar de tentar subir. Mas aí sim, meu amigo, não é para qualquer um não, viu? cansou, filha? Tá me zoando, né? Agora, ó. Fez meia maratona, tem 21 tatuadas aqui, ó. E o Mãe Santos correu uma mesa do que subir a ser do mar. Vambora, filha, levanta! E depois de muito suor e sede, a gente conseguiu chegar ao topo. Agora sim? Agora sim. Chegamos? No topo. Para trás tem coisa bonita, para frente coisa bonita. E realmente, a vista é demais. Mas não dá para negar que a melhor parte é... Bom. Agora eu vou fazer aquilo que se a gente não fizer é que a gente não veio para cá, né? Não, não. Não, não. Não, não. Não, não ganhei ele e você. Um, dois, três e... Vai! Vamos, João! Vamos, João! Vai, filha! Vou te parar para você vir. Vai! É um tiro de areia na minha boca. Aonde? Filha da mãe. Meu pai de sérgio. Vamos ver agora. Nossa, que amor. Nossa senhora! Meu Deus do céu! Deixa eu ver o outro. É o deserto do Saara aqui dentro, filho. O que você achou? Bonito e cansativo. Sensativo. Tem que dar uma andadinha. Mas vale a pena demais. Tá louco. Saímos do Deadly um pouco antes do sol se pôr. E foi bem tempo de pegarmos duas cadeiras e simplesmente admirar. Só isso. Admirar. O que você achou do dia de hoje? O que você acabou de ver? Vamos viver um roiote vivando entre o pôr do sol e a lua. Não pode, nem que se não puder. O que você achou do dia? Não pode, nem que se não puder. O que você achou do dia? Olha como é que é o campsite à noite aqui, tem várias árvores jogadas espalhadas que cada uma delas eles colocam energia e uma luz e fazem virar um campsite. A gente tá aqui, a Giovana tá ali e tem vários campsites aqui nessa área grandona. Começando dia 6 aqui, só fazendo uma recapitulação do dia anterior. A gente dois dias atrás era para ter chegado até a cidade onde a gente tá, a gente acabou parando no meio do caminho para dormir em Betas, saindo aqui de Aos, fizemos toda essa parte. Então acordamos aqui ontem e fizemos todo esse caminho ontem de manhãzinha para chegar aqui na cidade de Sesriém, que é onde a gente tá agora. Daqui ontem quando a gente chegou a gente foi até o Sossusley e o Dead Lake, que fica mais ou menos aqui, e depois voltamos para dormir aqui. Hoje o nosso destino é o Alves Bay, então o caminho que a gente vai fazer é todo esse caminho aqui de terra, vamos passar pela cidade Solitaire, mostrar pra vocês e depois daqui tentar chegar em Walvis Bay pra dormir lá hoje. Vamos ver como é que vai ser o dia. A uma hora de Sesriém, a caminho de Walvis Bay, fica a cidade de Solitaire. No final da década de 1940, William Van Kolber, um fazendeiro holandês, comprou um pedaço de terra aqui, que foi apelidado por sua esposa, Sofia, de Solitaire, que pode significar tanto sozinho ou solitário, quanto é também o nome dada a uma peça única de diamante. Os dois significados juntos trazem um charme pra esse isolado vilarejo. A verdade é que a cidade de Solitaire, ela foi criada estrategicamente por esse Mr. Van Kolber, pra ser um ponto de parada, de esticar as pernas e etc, porque era muito grande a distância entre Sesriém, que era uma cidade grande daquela época, em 1949, até a cidade de Walvis Bay. E eles principalmente fizeram a cidade por conta desse posto de Rio de Janeiro, que é o que faltava nessa região. Mas ela acabou ficando conhecida por esses carros antigos que foram abandonados e por conta da quantidade de esquilinho que tem aqui. Agora, por quê? Não sei se você souber, me conta aqui nos comentários. A coleção de carros praticamente em ruínas começou sem um motivo claro, mas depois de dar a maior forma à cidade e atrair cada vez mais visitantes, começou a ser incentivado pelos habitantes. Não dá pra negar que pelo menos combina com a vibe e com o nome da cidade, né? E de volta pra estrada, agora pra dirigir os 230km restantes até Walvis Bay. E se a gente teve a sorte de não ter furado o nosso pino na viagem, a gente também não podia deixar de ajudar quem precisava. E a Chris, uma nambibiana, acabou tendo esse azar bem no meio do caminho entre as duas cidades. Nada que em 5 minutos também a gente não resolvesse. Seguimos. Enfim, saímos do deserto da areia, pelo menos por hoje, e chegamos na cidade costeira de Walvis Bay, recebidos por esse pôr do sol aí. E olha que presente de Walvis Bay, esse pôr do sol pra gente. Dá uma olhada, cara. Namíbia, eu te amo, Namíbia. Que coisa linda, cara. E aí, tá em choque? Choque. Bizarro, né? Sou mais linda da Namíbia. Olha isso, cara. Olha isso, cara. Bom, recapitulando aí o dia anterior, como é que foi ontem. Como eu disse pra vocês, a gente acordou na cidade de Sesrien, que é essa cidade aqui. Daqui a gente subiu um pouquinho até Solitera, onde a gente mostrou aquela cidade pra vocês, que tem os carros abandonados. E depois subiu toda essa estrada de terra até chegar aqui na cidade de Walvis Bay, onde a gente tá agora. Enfim, esse lugar agora a gente vai tentar fazer o passeio do Sandwich Bay, que é Sandwich Harbor aqui, onde o oceano encontra as dunas. Por conta do preço, a gente vai dar uma olhada se a gente vai conseguir fazer, mas vamos tentar. E depois a ideia é subir pro norte, em direção ao Walk of the Moon, e de repente, ainda hoje, fazer o Speedscope, que é um lugar bem bacana. Vamos tentar mostrar pra vocês. A gente vai ver se a gente vai fazer hoje ou amanhã, dependendo do tempo que a gente tem, se a gente vai conseguir fazer o passeio ou não. Vamos ver, vamos ver, vamos curtir o dia. A primeira parada, então, foi na saída sul da cidade, em Marjana, Lagoa dos Flamengos, pra tentar negociar o passeio do Sandwich Harbor, ponto famoso da Namíbia, onde o deserto encontra o oceano, buscando uma alternativa mais barata, pra que a gente não deixe de visitar esse lugar. E assim que chegamos lá, paramos em uma das oficinas que oferece o passeio e... Conseguimos um esquema de ir pro Sandwich Harbor, que eu vou dirigindo, a gente mesmo vai dirigindo, e aí uma pessoa vai com a gente, um guia vai com a gente aqui atrás, pra falar onde a gente pode e onde a gente não pode ir. É bem mais barato do que o peloturzinho, mais perigoso, mas vambora, vamos arriscar. Eu tô abrindo espaço pra ele aqui agora, porque ele vai com a gente, tá uma bagunça o carro, mais um que vamos, vai dar certo. Tudo vai dar certo no final, vambora. Antes de entrar no Parque Nacional, no entanto, a gente precisa voltar pra cidade, pra resolver a parte burocrática, com a ajuda do nosso guia, claro, já que a gente não vai oficialmente com uma agência credenciada. Vamos te pagar aqui no Ministério do Turismo, aqui em Walvis Bay, a permissão pra entrar lá no Sandwich Harbor 400. Eu vou dirigindo, sou o dono da permissão. E esse é o nosso querido Franz, o nosso guia vai com a gente. Franz, diga oi no vídeo. Olá, vocês são bem-vindos, Namíbia. Sim, bem-vindos. Namíbia, Namíbia, né? Namíbia. A essa altura, a senhora deve estar se perguntando o que geral faz esse sinal com a mão quando a gente fala Namíbia. De forma simples e objetiva, é que o sinal parece com o formato do mapa da Namíbia, e virou meio que um símbolo nacional do país. Agora sim, tudo certo pra gente entrar no parque, a gente voltou pra estrada, e na direção sul, margeando mais uma vez a Lagoa dos Flamengos. Alô Flamengo, alô Flamengo! Hoje a gente tem uma, hein? Se a gente atuar, pegamos uma antes. Vamos que vamos! Let's go! E daqui pra frente, meu amigo, fim do asfalto. Agora a brincadeira começa de verdade. Pra conseguir passar pelas dúvidas que a gente vai passar por isso agora, tem que pegar a pressão mais baixa possível, que pra gente é 1.4. Na verdade, 140 kPa, 1.4 bar. A gente vai agora diminuir a pressão de todos os pneus, que devem estar em 1.8, porque a gente andou na terra até aqui. Vambora! Tá tenso ou tá de boa? Pelo enquanto tá de boa, mas vamos ver. Agora, por enquanto não tem dúvida ainda, então tá suave. Mas vambora, vamos ver. A sensação, cara, mas você tá dirigindo e você não vê a diferença entre o céu e o mar lá na frente. Só que você vê que tem as lunas chegando ali. Que sensação, cara, que emoção tá dirigindo aqui, juro. Ó, o nosso guia disse que so far so good. Como são muitos quilômetros de beleza até a gente chegar realmente nas dunas, a gente faz algumas pausinhas no meio do caminho, basicamente pra checar a temperatura d'água. O que aconteceu? Ele falou que a bordinha da areia ali, ela é mais frágil, então eu dirijo bem longe da bordinha, porque o carro aí cai. Igual eu caí. A cara há dois minutos, nem dois minutos, a cara há um minuto, o Fran sai do carro, guia, pra ver se tem alguma coisa. Eles vão sair, ele vai parar o carro, a gente para. Está vir, está vir. Olha ele lá, olha ele lá, olha ele lá. Ele fica lá na frente, ó. Vendo se tem algum carro pra gente poder ir. Eu acho que ele gosta de andar. Dá nem pra vir daqui. Acho que ele gosta de andar. Fran, se tiver vindo com legenda, te amo, tá? E tem uma hora que a partir daí, realmente começa a ficar bem mais difícil manter o carro em linha reta sem derrapar. Rapaz, isso aqui é piloto, pai. É piloto. Vai tirando. 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 Está vir, está vir, está vir. Está vir. Está vir. Esse cara é um malucão, um maluco da cabeça, mas a gente imbou demais, não é maluco? Você dirige com cuidado, hein? Vai subir nessa zona. Mostra a zona que a gente vai subir. Vai subir junto com a gente? A nossa geladeira, o nosso frango, a nossa casa. Nosso ovo. Os ovo. Estão quebrados os ovos aí, velho. Não querem abrir a geladeira. É se você perder nossa casa. Filho, vamos embora. Aponta, Rami, para lá que você vai ver o piloto agora. Deixa só o franzinho sair dali que nós vamos matar o pessoal. Vamos lá. Vamos lá. É lindo. Mais alguns metrinhos de muita areia e 4x4 e chegamos oficialmente na atração do dia. O Sandwich Harbor. O Sandwich Harbor, ou Porto do Sandwich, é, para mim, o mais claro exemplo. Do quanto a gente não faz ideia do quanto o mundo é incrível. E quando eu digo incrível, é no significado do termo mesmo. Aquilo que não se pode crer. Que é difícil de acreditar. Olha isso, velho. A gente está diante do encontro da imensidão do segundo maior oceano do mundo. O Atlântico. Com a aridez e o silêncio do deserto mais antigo do mundo. O Namib. Representado por dunas perfeitamente desenhadas pelos milhões e milhões de anos em que esses gigantes se beijam a cada 5 segundos. Filosófico? Sim, acordei com o pé direito hoje. Toque, toque. É um bobo, não é? É um insecto. Você disse que pode ser quente, mas só que pode ser quente. E como você disse? Obrigado. Lapandula. Lapandula. Lapandula ou Lapandula? Sim. Lapandula. Lapandula. Só como gorosidade, o nome Sandwich, na verdade, é uma transformação não proposital, com o tempo, do termo Sandfische, que é, em alemão, o nome de um dos tubarões presentes na costa dessa região. A volta foi tão linda quanto a ida. Inclusive, a gente ainda flagrou alguns órexes, o animal símbolo aqui da Namíbia no meio das dunas, o que deixou claro a experiência ainda mais incrível. Deixamos o Franz... Muito obrigado. Obrigado. Vem ver novamente na Namíbia. E seguimos para a sua Copa Mundi, com o objetivo do dia cumprido. A história da Namíbia se resolve basicamente no encontro e coexistência de muitas tribos locais africanas, até a chegada dos europeus no continente dando início ao período colonial africano. Em 1884, as forças do Império Alemão tomaram o controle dessa região e declararam a África do Sudeste Alemã como seu território. Mais tarde, com o desfecho das duas grandes guerras, a África do Sul tomou o controle do país e, depois de períodos conturbados, a Namíbia se viu independente somente em 1990. Mas, mesmo depois de tantos anos, a herança alemã predominou em algumas regiões e, principalmente, na cidade de Swakopmund, a segunda maior do país. Agora aqui, leitinho do cortisol, pão, frio e cheese. Aqui tem cinco fatias, três minhas, duas. Gostoso? Bom demais! E a lua cheia deu as caras por aqui também, nos desejando uma ótima noite à sua maneira. O dia começou diferente, hein? Já vou fazer o mapa pra vocês verem, mas, antes disso, deu um probleminha na nossa tenda. Na verdade, deu um problema dois dias atrás. E só agora que a gente chegou em Swakopmund, que a gente tá aqui na cidade maiorzinho, né? A segunda maior cidade aqui da Namíbia, a gente conseguiu parar pra arrumar. Então, a galera fazendo uma olhada aqui dez, quinze minutos. Viemos bem cedinho pra não ter problema de ir pra atrasar no caminho. E agora a galera tá arrumando. Vamos ver o que deu de problema aí. Parece que caiu, na verdade, o freio dessa peça aqui, ó. Desse lado da altura solto, ó. Então, a base da nossa tenda, na verdade, tava totalmente solta. A gente tava totalmente sem segurança. Mas esse é um problema que a gente tiveram que é recorrente e não tem tanto... Bom, a gente já viu antes de dar mela. Começamos a usar da frente, usamos dois dias da frente e agora vai arrumar direitinho. Vamos aproveitar enquanto a galera arruma o carro pra gente ir fazendo... Vou mostrar pra vocês, não ia arrumar. Ontem, como eu comentei com vocês, a gente tava aqui em Walvis Bay, nessa cidade da costa. A gente desceu todo esse caminho aqui de carro até Sandwich Harbor, que é mais ou menos aqui. E depois a gente subiu de novo e veio pra sua Copa Mundi pra dormir. Então, estamos aqui, nessa cidade agora do sua Copa Mundi. Agora a nossa ideia, nosso próximo grande destino é essa cidade de Opul, aqui em cima. Essa cidade. A gente vai ter que subir daqui até aqui. Mas, com certeza, é que a gente vai vir aqui pro Speedscope, que é uma das primeiras paradas que a gente vai vir agora. E depois disso, a gente vai tentar subir por toda essa região que chama Damaraland. É um lugar bem bonito. A gente vai tentar passar por alguns destinos aí, paradas aqui no meio do caminho, pra mostrando e pra vendo também, curtindo. E vamos ver onde a gente consegue dormir o mais longe possível pra chegar mais perto dessa cidade aqui. Enquanto o nosso parceiro arruma aqui, ó... A Bonita tá ajudando, ó. Tá ajudando ele? Tô me deatando. Tá, né? Olha aí, olha o contraste. Giovanna, vai ajudar, Giovanna. Aí, ó, ele já pegou uma base diferente, já tá terminando de apertar aqui. Qual é o seu nome, mano? Lucas. Lucas, é. O nome dele é Lucas, então eu sei que é o cara que vai arrumar esse negócio aí. Eu sou o Lucas. Seu nome é o Lucas? Eu sou o Lucas. Esse é um nome poderoso. Sim, um poderoso. Você sabe o que significa o Lucas? O que significa o Lucas? O que significa o Lucas? Ele diz que é um pilha de ossos. Oh, realmente? Não é isso. Sabe o que significa o Lucas significa, segundo ele? O que? Uma pilha de ossos. Pilha de ossos? Eu não sabia não. Minha mãe me disse que era aquele que traz a luz. Eu entendi Deus. Exato. Aquele que traz a luz e o meu grande amigo é a pilha de ossos. Beleza. Ora sim. Casa arrumada. Não vamos cair mais. Vamos partir pro próximo destino agora. Demorou um pouquinho mais do que eu gostaria. Porque estava quebrado. Ele não me pergunta de como é que quebrou também. Casa arrumada, pé na estrada. Chegamos na nossa principal atração de hoje. Speedscope. No meio da planície desértica da região, duas pontas gigantes de granito com mais de 120 milhões de anos cada sobressaem e se destacam mesmo de quilômetros de distância. Essas duas pontas são chamadas de Speedscope. De fato, a imponência e o formato dessa formação rochosa e de todas as demais rochas que compõem o complexo de granito com o Speedscope faz desse lugar 100% único. O que vamos almoçar? Macarona Bolognesa. Tá pronto, hein? Bora comer? Bora. E aí, tá bom? Aprovadíssimo. Tá bom mesmo? Uma delícia. Tá puxando o saco. Uma delícia. Tá puxando o saco? Deixa eu ver a galera dela quando ela come. Tá bom, mãe? É falso. De barriga cheia e tentando cumprir nosso objetivo de dormir o mais norte possível, a gente já caiu na estrada de novo, entrando na região de Damaraland. Acabamos de chegar aqui na região de Damaraland. Estamos aqui assistindo. E agora aqui nessa região a gente tem uma outra... Como você chama a língua? Tamara, Tamara. Consulta um pouquinho mais assim... Como você chama a língua? Mas ela diz para o senhor. Como você chama? Eu sou o senhor. O senhor, por isso? O senhor diz. É assim que o senhor fazо. O senhor diz para o senhor a mais. Definitivamente. Diz para o senhor. Isso é prazer assim. Diz para que o senhor, Diz para o senhor. A gente tem que correr pra chegar logo no nosso destino porque durante a noite é muito perigoso dirigir porque tem muito animal na estrada. Então agora tá no Porto Sol, a gente tá acabando ali. A gente tem que correr pra achar um lugar pra ficar porque senão a gente vai acabar. Tem que dirigir a noite e vai ser ruim. A gente acabou de ver um bando de avestruz cruzando aqui a rua. Que loucura, cara. E olha o lugar onde a gente tá. Olha quantos animais, meu Deus! Música Chegamos aqui no camping no meio de Damaraland. Em vez de jantar, a gente vai pra quê? Vai ficar bom isso aí, Giovanna? Vai ficar delicioso. Melhor do que dentro da sua vida. Ih, rapaz. Vamos ver. Vamos ver como é que tá. Só porque você que fez, né? Tá maravilhoso. Se falar que tá ruim é mentira. Passou um pouquinho. Tá bem bom. Tá bem bom. Vamos lá então mostrar pra vocês como é que é nosso camping de hoje. E a maioria dos campings é a mesma coisa, né? Aqui a gente tem nosso carro estacionado. Giovanna tá ali atrás, ela terminou de arrumar as coisas. Esse camping, normalmente os campings tem uma luz pra noite, pra gente... Cadê a luz? Tá ali em cima, ó. Dá pra ver aqui. A luz. Tem torneira com água. Então a gente tem água pra conseguir lavar louça, pra conseguir usar pra que a gente precisar. E também tem uma entrada de energia. Todos eles. Entrada de energia é muito importante pra gente colocar na nossa geladeira. Porque a geladeira durante a noite, como o carro fica desligado, pra não gastar a energia da bateria do carro e não acabar a bateria, né? A gente coloca na energia. Agora vou mostrar pra vocês como é o banho daqui do camping. O banheiro, banho, etc. Normalmente tem uma área especial pros banheiros. Então tem o banheiro masculino aqui. Esse aqui é bem raiz, inclusive no meio das árvores, etc. Bem diferente. E o banheiro feminino um pouquinho mais estruturado também do que o masculino. Vou mostrar pra vocês o banho agora, como é que vai ser. O banho, cara. É bem diferente. Se liga. Aqui já tá minhas coisas que eu vou tomar banho. Olha como é que é. Totalmente aberto. Céu aberto. É só um espacinho reservado. Tem água quente, tá? Aqui, água quente, água fria. Então a água é quente. E é no meio do nada. No meio da natureza aqui. Então eu coloquei minha toalha aqui, ó. Num tronco de árvore pra segurar ela. E vambora. Vamos tomar banho. Água quentinha, tá? Pior que é bem gostoso o banho, cara. E você fica aqui no ar livre, ó. Bem do céu. O ruim é quando chove. Porque você não sabe qual água tá caindo em você, né? Mas enfim. Vambora. Vamos pro banho. Vamos simbora. Vou colocar pra frente pra vocês. Vamos falar o que a gente fez aqui hoje. Como eu disse pra vocês, a gente tinha dormido aqui em Socapo Mundo no dia anterior. Aqui. A gente dormiu aqui. E o caminho que a gente fez ontem foi subindo toda essa estrada aqui pra chegar no Speedscope, que é esse lugar aqui. E depois daqui a gente começou a subir até essa cidade de Uís. Onde a gente abasteceu o carro e mostrei pra vocês o pessoal que fala com a língua daquele jeito. Que já é essa região toda de Damaraland. A gente conseguiu subir um pouquinho mais e dormiu aqui, ó. em Twyfer Fountain, que é onde a gente tá agora. Então estamos aqui. E o nosso objetivo de hoje é chegar na cidade de Opulvo. Aqui em cima. São cinco horas de estrada daqui pra cima. Então vamos ver alguma coisa no caminho aí, tentar parar pra ver alguns lugares. Mas o nosso objetivo é dormir aqui hoje, em Opulvo. Então vamos que vamos. Pé na estrada. Aproveitando que dormimos em Twyfer Fountain, a gente foi tentar visitar um sítio histórico que fica bem próximo daqui. Na verdade a gente veio dormir aqui em Twyfer Fountain, não só porque era meio do caminho pra onde a gente quer ir, mas também porque a gente sabia que tinha algumas rochas. Onde tem a Ártico Pestre nele. Algumas inscrições pré-históricas da etnia que vivia aqui, que é a etnia Sun. Seis mil anos atrás esse povo vivia aqui e fez algumas inscrições. E eu como gosto muito de história queria ver. Só que a gente chegou aqui agora pra ver e pra entrar são 250 dólares namibianos por pessoa. A gente achou um crime e resolveu não fazer. Então eu vou mostrar algumas fotos pra vocês enquanto a gente dirige ali em direção ao norte onde a gente quer ir e ver se a gente achou algum animal no meio do caminho aqui que a gente sabe que aqui tá cheio. Vambora. E não sei se foi sorte ou se atraiu ter falado que tem muito animal, mas logo no começo das 5 horas de estrada e... Mano, girafa, girafa, girafa. Vamos ver. Olha, tá andando, tá andando, tá andando, tá andando, tá andando. Vamos lá, vamos lá. Mano, tá cheio de girafa aqui, ó. Olha isso aqui, ó. Tem seis, sete. Tá vendo isso? Olha lá, olha, você viu? Cara, eu tô muito perto delas, cara. Olha isso. Coisa linda. Olha, girafitas aqui. A gente já tinha ouvido falar que no norte do país é muito mais comum de ver animais na estrada do que no sul. E nossa expectativa tava sim alta, mas mesmo assim, no momento que você começa a ver, não importa, você vai se animar e perceber que de fato começou. E começamos a perceber também que não ia ser só girafa. Uma família de babuínos já cruzou nosso caminho também e não foi a única. Eu tava aqui na região norte da Namíbia, onde é o local do povo rimba, né? Que é onde eles moram realmente. E aqui, numa cidadezinha pequena, a gente pode ver já a diferença das cidades. Aqui é uma cidade muito mais um vilarejo, pouca estrutura, não tem internet, não tem sinal de celular, não tem nada. Muito diferente do sul onde a gente tava. E aqui ainda é uma cidadezinha grande. E ela é desse jeito aqui, como vocês tão vendo, ó. Bem vila mesmo. Vamos ver como é que vai ser Opuo. Tanto eu, quanto a Giovanna, concordamos que essa estrada entre Sesfontaine e Opuo é a parte mais bonita de todo o caminho que a gente percorreu na road trip. E ela foi inesquecível pra gente, não só pela beleza. No meio do caminho, a gente teve essa surpresa aí. Aqui, aqui, aqui. Cadê, cadê, cadê? Ali, aqui, 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 aqui. Primeiro, leva a gente que vem agora. Nossa! Dois, três! Tem vários! Tem vários! Tem vários! Ele ficou com medo. Desculpa, desculpa. Tô emocionado que tem mais ainda não. Caraca, que bicho grande, mano. Olha, eles aqui, eles aqui. O elefante? Sim, aqui. Tá bem. Aí a gente viu um elefante cruzando. Lucas, olha o elefante, ele cadê. De repente. Mano, tá faltando um elefante. Ele, vamos para o ladrone. De repente, nós chamamos 15 elefantes. Tem uma manada de elefante, mano. É um pequenininho assim. Pequenininho não. É um pequenininho assim. Cara, que sensacional esse momento. Eu não tô acreditando. Tô tremendo. Meu Deus. Que animal! Cara, fizemos takes aqui. Eu vou mostrar pra vocês esses takes que a gente pegou os elefantes. Olha onde a gente tá. Eu tô emocionado demais, cara. Eu tô emocionado de verdade. Pode fazer. Olha isso, Felipe. Vai. 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 Passando a euforia, seguimos a estrada com foco na cidade de Opul, a base dos vilarejos do povo rimba do norte da Namíbia. Esse é o semáforo aqui da Namíbia. A gente sabe direitinho, eles param, esperam, o sinal está verde? Não, agora vai estar verde. Eles esperam aqui, olha a direita aqui. Eles esperam, eles esperam. Aí eu posso, eles vão. Aqui na região de Opul tem vários. Cada um quilômetro a gente vê bode, cabra, etc. Eles têm muito nas comunidades dos rimbas. E aqui é o lugar perfeito pra eles, o lugar central ali pra essas comunidades. Então, qualquer lugar que a gente vai, a gente vê muito bode, muita cabra, enfim. A cidade de Opul é a maior cidade no norte do país e é de lá que planejamos encontrar um guia local que pudesse nos levar pra algum vilarejo no dia seguinte. Encontramos a Bilt, uma mulher rimba, que trabalha como guia e nos ofereceu ajuda. Aceitamos, combinamos horário e com tudo certo voltamos pra achar um camping e descansar pra experiência incrível do dia seguinte. Já chamamos agora no campsite aqui em Opul. Estamos só indo fazer algumas compras ali no mercado e depois descansar pra amanhã visitar a tribo rimba, o que a gente veio fazer aqui. Tá animada? Yes. E o porto do sol? Tô orando. Jantar de hoje com cervejinha local. Mostra a cervejinha local. Vinduque, uma cervejinha. Carne moída, batatinha e um arrozinho com cenoura. Era o seu proveito? Era o meu proveito. Vamos comer. Vamos que vamos. Bom, mais uma retrospectiva rapidinha do dia anterior aqui, antes de falar o que a gente vai fazer hoje. Acordamos ontem em Tuvair Fountain, como eu comentei com vocês, e subimos todo esse caminho aqui pela estrada C43 em direção ao Poo, que é onde a gente dormiu e acordou hoje. Ontem a gente não fez basicamente muita coisa, só viu bastante animal no caminho, como a gente mostrou pra vocês. E hoje a gente vai fazer o tour, né, pra um dos vilarejos rimbas. A gente vai pra algum vilarejo dessa região aqui, que é a região de Kunene, a região do norte da Namíbia, região semiárida, e vamos passar a noite com eles lá. Amanhã cedinho a gente mostra pra vocês. O povo rimba é uma tribo indígena natural da região, antes chamada de Kaokulend, nas margens do rio Kunene, que é por boa parte de sua extensão a fronteira natural entre Angola e Namíbia. Essa tribo é famosa pelos seus costumes e principalmente pela aparência e cuidados estéticos das mulheres e crianças da tribo. E a experiência de passar um dia com eles era um dos principais objetivos da nossa vinda pra Namíbia. E resolvi, por isso, fazer um vídeo específico sobre esse dia que passamos aqui no vilarejo. Por isso, aqui nesse documentário, a gente vai pular diretamente pro dia seguinte, continuando a nossa road trip. E desde já eu te convido a assistir o vídeo que está ou estará disponível aqui no canal, e que relata as 24 horas que passamos com o povo rimba, contando de forma mais detalhada os seus costumes e crenças. Caso o vídeo já esteja disponível, o link estará aqui na descrição. Caso ainda esteja pra ser divulgado, é mais um motivo pra que se inscreva nesse canal e não perca a sua publicação. Primeiro, né? Acordamos aqui no lugar onde a gente está, inclusive nesse camping, na cidade de Jopu. A gente andou 15km ontem pra cá, mais ou menos nessa região aqui, onde a gente passou o dia inteiro com os rimbas, como a gente mostrou pra vocês, e depois voltamos hoje cedo pra cá. Só almoçamos, a gente parou aqui o carro rapidinho no mesmo campo, ir pra cozinhar, escovar os dentes, enfim. Todas as coisas que a gente não conseguiu fazer lá, a menos tomar banho, que a gente não tomou ainda. Dá pra sentir o cheiro daí. Enfim. E a gente voltou aqui pro UPU, e daqui a gente vai seguir caminho pro Etocha National Park, que é o nosso último destino aqui nessa viagem. Pra isso a gente vai fazer esse roteiro aqui, essa rota vermelha, e descer pra cá, e vamos tentar entrar nesse Galton Gate aqui, que é a primeira entrada deles aqui. Mais ou menos duas horas daqui. E de lá vamos ver o que acontece. Essa, provavelmente, desde a saída de Vinduque, a capital, foi a melhor estrada que pegamos aqui no país. Em pouco menos de três horas chegamos no Galton Gate, portão oeste do Parque Nacional. Taxa de entrada paga, estamos oficialmente dentro da nossa última atração na Namíbia, o Etocha. Oficialmente dentro do Parque Nacional de Etocha, a maior concentração de animais aqui da Namíbia. É um parque nacional gigantesco, a gente entrou agora pra cá, e a taxa de entrada foi de 700 dólares amibianos pra dois dias. Significa que é 150 dólares amibianos por pessoa, mais 50 pelo carro por dia. 350 cada dia, 700 no total. A gente tava reservando dois dias, e ainda tem que pagar a noite no camping, que a gente vai achar. Então estamos indo agora buscar um camping, a gente não tem nada reservado aqui, mas vamos que vamos. Mas já tá mais ou menos no horário que os animais voltam, depois do calor forte durante o dia, que eles voltam a passear pelo barco, então até o momento a gente pode ver um leão, então olhos bem atentos e vamos que vamos. Menos de um quilômetro de getocha, já vimos zebra e girafa já. Honestamente a gente tava um pouco preocupado com o fato da gente não ter nenhum camping reservado pra essa noite, o que podia ser um problema grande até o Porto Sol. Então preferimos deixar a busca mais forte por animais grandes pro dia seguinte, e aproveitar apenas as paisagens e os animais que apareciam pelo nosso caminho nesse primeiro dia. Chegamos aqui num camping bem no meio do parque, a gente já parou o carro, até agora 1h15 no parque e... Qual o placar? 9h05. 9h05 pra mim de encontrar bichos. Então todo bicho que a gente encontra, todo animal que a gente encontrar vale um ponto, tá 9h05 pra mim. Em 1h15 a gente achou 14 animais. E agora estamos aqui perto do Porto Sol, que é onde os animais costumam sair, bem nesse horário. E vamos ficar perto de uma poça d'água grande. Fala como era o horário pra eles né, que eles vão beber água. Vambora ver se a gente acha algum animal pra eu aumentar a distância. Pra Giovanna no placar. Eu vou te virar já já. Ah vai. Apesar da gente ter visto antílopes, girafas e zebras nesse primeiro dia, os animais que a gente tava realmente ansioso pra ver não apareceram. O que também não diminuiu a nossa animação. Ainda vai rolar. Sol se pondo, vamos descansar que o dia começa mais cedo quando se tá fazendo um safari. Olha a cor do céu que acordamos aqui. Papai querido. Meu Deus. Cara, tá um frio absurdo aqui, essa madrugada aqui no Etocha, mas acho que é a pós do dia. O sul é realmente mais frio, o norte não deveria ser tanto, mas hoje tá impressionante. E agora a gente tem que acordar cedinho, mas acordamos 6 horas mais ou menos, pra arrumar o carro, fechar a barraca tudo certinho. Ainda não tô satisfeito com esse pôr do nascer do sol. Meu Deus do céu. E temos que sair, porque essa é a hora que os animais, eles ficam mais ativos agora. Nascer e o pôr do sol. Segurante no meio do dia ali, no meio do dia, esquece. Então acordar cedinho, tomar um cafezinho, e partir pra ver os bichos. A primeira coisa que a gente aprende a gente fazer safari, é que o nascer e o pôr do sol são os melhores horários pra ver animais grandes, que costumam se esconder dele nos horários mais quentes. Então, antes das 6 da manhã, a gente já tava ali na busca. E posso falar? Começamos com bastante sorte. Mano, olha o tamanho da fera que a gente encontrou aqui! Tô muito... Tá muito grande, cara. Não sei se dá pra ter a dimensão, mas é gigantesco. Mano, que animal imponente, cara! Que loucura! A gente ouviu da recepcionista lá do nosso camping, de outras pessoas, que tinha um waterhole que é um tapotado aqui, famosa por estar cheio de leão durante a manhã. A gente veio aqui agora, que estamos chegando ali agora. Vamos ver se a gente consegue achar pelo menos um, o irmãozinho que tem aqui, o irmãozinhozinho. Vamos ver. O Simba e a Nala. Só o Simba e a Nala. E assim que a gente chegou no lugar indicado pela moça do campo, a gente percebeu que era pra valer. Encontramos quem? O Rei da Selva. O mais legal é brincar desse Alpo Safari, que é o Safari que a gente faz pra gente mesmo, é basicamente uma loteria, tipo um cassino. Todo mundo fala pra gente, ah, vi naquele lugar ontem um leão. Mas é uma coisa que fala, ah, ganhei na roleta na última rodada vermelha e você apostou vermelha de novo, a chance de você ver é totalmente aleatória. Então quando você viu um negócio desse aí, pra gente é uma emoção absurda, tipo, a gente apostou nisso, veio até aqui, não é rápido, não é, não é curta distância e conseguimos ser presenteado com essa imagem aí, cara. Vou ser sincero com vocês, pessoal. Sim, a gente tinha visto o leão, o maior de todos, o topo da cadeia alimentar, mas o fato de terem nos indicado e a distância relativamente grande pra onde a gente tava, tirou um tequinho do entusiasmo que o momento merecia. Então a gente continuou nossa busca. Até aqui. Diga a gente só vem. Agora sim, ninguém mais pode tirar esse momento da minha memória. Que incrível, que sensação, que absurdo. Nosso game drive da manhã valiu a pena e não tinha como melhorar. O caminho da volta até vimos mais alguns animais, mas ainda estávamos tão incrédulos que só nos deixamos reimaginar a cena do encontro com o leão por várias vezes seguidas. E chegamos no nosso camping pra segunda noite. O Ocal Coejo, famoso pela sua localização central no parque e por ter dentro de suas dependências e bem pertinho da onde a gente dorme, uma poça d'água grande, que normalmente atrai alguns animais durante a noite. Pra fazer a recuperação do dia anterior aqui, a gente acordou na tribo rimba mais ou menos nessa altura. Descemos até o pool, onde eu mostrei pra vocês o mapa e fizemos esse caminho vermelho até chegar nessa entrada, o Galton Gate, que é do Parque Nacional de Tocha, onde a gente está hoje. Ontem à noite a gente já fez todo esse caminho aqui pra cima até chegar nesse camping onde a gente dormiu e desse camping aqui hoje de manhã a gente já fez todo o morning game drive, que é aonde a gente vai ver os bichos de manhã, né, pelo período da manhã, até chegar nesse camping, o Cal Coejo, que é onde a gente está exatamente nesse momento onde a gente vai dormir aqui. O sol está bem em cima da gente. Nesse horário os animais não estão tão perceptíveis, eles ficam mais escondidos. Então a gente está nesse momento pra parar aqui, pra algumas coisas organizar um pouquinho, fazer o almoço e mais tarde, um pouquinho mais próximo do Porto Sol, a gente vai voltar pra fazer um game drive nessa região. E aí, dormir aqui nesse camping e amanhã tentar seguir todo o caminho de volta pra Windhoek, que é a capital. Vamos ver se a gente consegue. Bora reativar aí os olhos de Lince que voltamos ao game drive aqui agora, da hora do Porto Sol. São 4h40, agora a gente tem duas horas de estrada, 6h32, a gente não é mais permitido dirigir pelo parque, a gente tem que voltar o nosso camping, então a gente tem duas horas pra dirigir, e o placar está 24, 23 a 14 pra mim. Eu vou virar, eu viro. Eu tô tomando de lavada. Já, já eu vou virar. Olhos de Lince ativados, vamos vambilhar. E Bambi não vale mais. É, gazela, a gente viu tanta gazela aqui, que é o famoso Bambi, a gente viu tanta gazela que não vale mais, a gente já falou assim, não, não vale, porque a gente fica aí pra esquina, então vamos 23 a 14 sem valer gazela. Não tá valendo que eu tô te filmando. É, diferente do game drive de mais cedo, esse teve um pouco mais difícil. menos destaque. Vimos alguns animais como zebra, girafa e antílopes, mas nada além disso. Realmente esse game drive aqui foi um fracasso em relação a animais, fracasso não, né? A gente viu girafa, a gente viu zebra, a gente tá acostumado, que é ver animal diferente, agora elefante, leão, que as zebras e girafas ficaram segundo plano. Mas pelo menos o tour de sol tá uma beleza aqui, pelo menos. Não tá pagando a vinda pro game drive, pagou a gasolina, pagou a gasolina. Mas se engana, redondamente, quem achou que o dia tinha acabado. Chegamos aqui no nosso camping agora, depois de um game drive que não foi tão bom assim, mas agora vamos pro waterhole, que é essa poça de água aqui, o próprio camping ter, pra ver se tem algum animal lá. Vamos ver se a gente dá alguma sorte, pelo menos aqui à noite, nossa última noite no parque, né, pra ver se a gente viu alguma coisa. E na nossa última noite de toda a viagem, a natureza resolveu nos dar o melhor dos presentes. Simplesmente não há palavras que possam explicar a nossa sensação, vivendo o que a gente viveu, aqui nas próximas cenas. Eu espero que eu consiga passar pelo menos um pouco disso por aqui. O que é isso, cara? Quando a gente foi ver dia 3, elefante, 2, rinoceronte, isso, 544 milhões de girafas. O que é isso? O que a gente viveu agora foi um dos bagulhos mais impressionantes que eu já vi na vida. Alucinante o que a gente viveu. Impressionante, cara. Pra fechar a última noite com chave de... De ouro. Boa noite pra vocês. Espero que vocês tenham sentido um pouquinho do que a gente sentiu, porque se sentiram 1% e já foi. 2 mil pra domingo. Ai, meu Deus, meu Deus. Boa noite. Bom dia, bom dia. Até agora sem acreditar no que vimos ontem, mas chegou a hora de dar tchau pra essa barraca aqui. Última noite que a gente dormiu nela. Última vez que eu vou ter que fechar ela também. Vamos embora, vamos fechar e vamos começar a Game Drive. São 7 e 10 da manhã, 7 e meia a gente sai. Pra mais um Game Drive procurando os últimos animais, porque hoje devolvemos o carro e acaba a viagem. Vamos que vamos. Tem mais uma manhãzinha aí pra aproveitar. Bora. Último. Vamos ver o que hoje. Leão, chita. Chita. Nossa, aí eu fui. Aí você foi meio ousada. Mas vamos embora, vai que traga forças. Nosso último dia de Game Drive. 32, tá? Não perca com as contas. 32 a 22. É, mas eu vou alcançar ele, faltam 10. Vai fundo, vai fundo. Falta metade do que você fez dos outros 3 Game Drives. Vai, vambora. O que estamos vendo ali? Gnus. Gnus. Antílopes do... A espécie Gnu. São mais ou menos uma manada de 20 Gnus. Eles estão muito bem alimentados, muito bem hidratados. E agora eles vão dar uma voltinha pra ele. Meu ponto, zebrinha. Eu tenho que admitir. O ponto com a Giovana. Zebritas. Olha quantas. Bonito, né? Um bicho bonito. Na busca fracassada em ver mais algum leão, a gente começou a tentar ir pra alguns lugares diferentes e imaginando nos últimos momentos ver alguma coisa, veio esse presente. Rinoceronte gigantesco. Calma, calma. Aí, abre o dinelo. Ele sai, ele tá com medo. Caramba, olha ele correndo aqui, um louco, mano. Calma, não quero te assustar não, bebê. Caraca, manda olhar o rino, velho. Aos 48 do segundo tempo, a gente encontrou, agora de dia, o rinoceronte. O terceiro dos Big Five do safari africano e, particularmente, o meu favorito. Desculpa, Leão, mas é a verdade. Fazer o quê? E o resto desse último Game Drive foi, basicamente, a Giovana tentando me alcançar, mas, óbvio, sem muito sucesso. 40! Cheguei no 40, hein, ó. Duas girafitas. Tá conseguindo ver daí? Tá, um pouquinho. Duas girafitas ali, ó. E, corre, tá começando a assistir. Você sempre vai ter esse carro de jogo, mano. Agora, com essas zebrinhas aqui, que a Giovana fez 30 pontos. 30 pontos. 30? 30. 40, 30, hein? Chegando. Tá chegando. Falta muito ainda. Fim de papo do nosso passeio aqui no Parque Nacional de Etocha. Placar final. Anuncia. Pode anunciar a sua derrota. 46 pra mim, ah... 38. 38. Fomos bem, fomos bem. Mas eram oito pontinhos de Bambi que você viu. Os oito pontos. Você viu vários também. Enfim, o legal é saber que nesse parque, desse tamanho que é, que é bem menor do que os principais daqui da África, a gente conseguiu ver em quatro Game Drives, que é quatro dirigidas, né? Dois pôr do sol, dois nasceres do sol. A gente viu mais de 90 animais. Fora os pontos que a Giovana tirou de mim, porque ela rouba. Não rouba nada. E os animais... Ontem a gente viu vários que a gente não contou. É, porque a gente vê junto, e quando a gente fala junto, não conta o ponto. Então, assim, eu diria que a gente viu mais de 120 animais. Fácil. Fora o que a gente viu aqui no Waterhole ontem, que foi uma coisa absurda. E fora o que a gente viu na estrada pra cá, que também... Também, é. Fora do parque também a gente viu um monte de animal. Então, assim, vale muito a pena. Foi bom. Foi uma experiência boa aqui pro parque daqui da Namíbia. Um ótimo passeio. Fala aí. Foi, foi maravilhoso. Mesmo que você tenha perdido. Mesmo que eu tenha perdido. Fim de papo. O passeio acabou. Conclusão de que foi uma das experiências mais incríveis da minha vida. Disparado. Acho que eu nunca vi alguma coisa parecida. Ponto negativo, principal aí, é que as distâncias são muito longas. Então, por mais que a gente não mostre aqui no vídeo, a gente fica dirigindo aí horas e horas todos os dias. Então, recomendação muito forte de que fazer essa viagem com alguém junto, fazer sozinho, deve ser muito solitário. Depende do que você goste, na verdade. Mas eu imagino que seja muito solitário. E como ponto positivo, o principal aí é poder sair um pouco do roteiro turístico. A Namíbia não é um destino tão turístico pra brasileiros ainda. E experienciar coisas incríveis. Você tem um pouquinho do safári africano, você tem um pouquinho de outras culturas, você tem um pouquinho de paisagens incríveis. Então, você tem um pouquinho de tudo dentro de um país que é maravilhoso. E não é tão caro quanto outros destinos aqui na África. Vamos chamar a Giovanna. Giovanna, vem cá. Pega a cadeira. Vamos fazer um joguinho aqui. Quero entender quais foram os melhores pontos aí pra você e pra mim também, desse jogo. Bora. Você tem anotado nas nossas gínguas aí? Sim. Então, vamos lá. Vai, vamos pegar dois deles e aí a gente fala junto qual foi o que a gente mais gostou. Tá. Vou começar, hein. Speedscope ou solitário? No já, pensa. Um, dois, três e... Speedscope. Beleza. Beleza, tô alinhado. Vai. Vou falar de novo. Speedscope ou Fish River Canyon? Um, dois, três e... Fish River Canyon. Não acredito, velho. Speedscope é muito melhor. Não, o vídeo vai querer ver melhor. Speedscope, enfim... É mais bonito. Tá. Eu vou continuar nos seus então, hein. Até você achar o melhor que você achou, que você gosta. Vai no já. Speedscope ou Comanscope? Um, dois, três e... Comanscope. Perfeito, estamos alinhados. Vai, vou mais um, hein. Comanscope ou Damara Land? Foi onde a gente viu a girafa, os elefantes pela primeira vez. Vai. Tem que escolher um. Um, dois, três e... Damara Land. Muito bem. Muito bem, estamos alinhados por enquanto. Vou fazer outro, hein. Damara Land ou Etocha? Um, dois, três e... Etocha. Tá bom, tá bom. Até aí beleza. Etocha ou Deadly? Não. Vai ser difícil. Vamos lá? Eu chego, calma. Tem que fazer um, dois, três e... Deadly. Você não falou? Eu fiquei confusa. Você tá roubando. Vai, um, dois, três e fala. Deadly. Deadly, óbvio. Óbvio. Vai, Deadly ou Sandwich Harbor? Nossa. Vai ficar difícil. Tem que ir pra frente. Vamos lá? Vamos. Um, dois, três e... Sandwich Harbor. Sandwich Harbor. Então o seu favorito da viagem foi Sandwich Harbor, porque a gente não fez nada além disso. E o seu? E o meu foi a experiência com os rimbos. Que mais... Sei lá. Sei lá. Na verdade tudo é muito lindo, né? Não tem como escolher alguma coisa. Tudo é muito lindo, mas o rimbos é o mais diferente que você não dá pra vida. Exato. Por isso que eu acho que se eu tivesse que apagar um da minha memória... Não é difícil falar isso. Eu não quero apagar nenhum. Se eu tivesse que manter um da minha memória seria um rimbos, né? Era a rimbos. Exatamente. A experiência rimbos. Enfim, a experiência rimbos vai ter um vídeo do YouTube especialmente sobre ele. Se você... Acesse aqui embaixo na descrição. E se não tiver saído ainda esse vídeo... Quando sair eu vou colocar aqui embaixo na descrição. Então deixa de se inscrever no canal. Enfim, tudo isso. E deixa o like. E deixa o like. É isso? Fechou. Nos vemos no próximo vídeo. Até mais. E aí E aí E aí E aí E aí E assim ficou pronto.